Depois do desabamento de uma rocha que matou 10 pessoas no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, o Ministério do Turismo determinou que os estados realizem um levantamento dos destinos turísticos do país que apresentam risco de eventos geológicos. A medida vai servir como base para uma série de ações nesses locais voltadas à prevenção de acidentes, como a tragédia do último fim de semana. O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, disse que o levantamento faz parte de uma série de medidas que estão sendo tomadas para dar mais segurança à prática do ecoturismo no Brasil. Solicitamos ao Fórum Nacional de Dirigentes e Secretarias Estaduais de Turismo, Fornatur, que indique locais a serem analisados, a fim de possibilitar uma orientação mais efetiva contra perigos que ocorrem em lagos, cavernas, quênios, etc. Outra ação essencial é o crescente estímulo à formalização de prestadores de serviços náuticos. Também estamos finalizando os preparativos no Ministério do Turismo para disponibilizar gratuitamente um curso de condutor náutico, de forma a preparar os funcionários ligados à atividade em relação às normas seguras de atuação. Para o chefe da Divisão de Geologia Aplicada do Serviço Geológico Nacional, Thiago Antonelli, o levantamento das áreas turísticas que apresentam risco é uma decisão acertada do Ministério do Turismo. O gestor afirma, no entanto, que também é necessária uma ação do Congresso Nacional para melhorar a legislação atual, que não prevê ações de monitoramento geológico em locais afastados dos centros urbanos, como é o caso da maioria das atrações de ecoturismo no país. Então, a lei foi feita especificamente, sim, foi feita para áreas urbanas. Então, o foco da lei é esse. Na minha opinião, o que pode ser feito a partir de agora é uma nova atualização dessa lei ou uma nova legislação focando em áreas turísticas. Nós não temos nada que foque em áreas de risco ou em áreas de turismo. Como a gente fala, o Brasil sempre tem essa cultura de esperar quando se chegou a trajeta para legislar sobre isso. O Brasil possui milhares de cachoeiras, cavernas, cânions, falésias e outros destinos turísticos que podem apresentar risco de ocorrências geológicas. Por isso, a geóloga Joana Sanches, da Universidade Federal de Goiás, acredita que o trabalho de levantamento e avaliação desses locais deve levar algum tempo. Na avaliação da pesquisadora, a principal medida que deve ser tomada para dar mais segurança à visitação nesses locais é a orientação correta dos turistas. Eu acho que a educação é o principal, né? Se você não sabe que existe risco, você não vai achar que existe, né? Como todo mundo que estava no Capitólio não achava que tinha risco e não é culpa de quem estava lá. Eu acho que a gente pode partir agora, então, realmente de uma cartilha, um manual técnico para leigos e, dentro dos estados, começar a fazer intervenções ou com serviço geológico ou com universidades ou com institutos de pesquisa que tenham geólogos para começar a ser feita essa avaliação. O Ministério do Turismo informou que já deve começar a receber dos estados o levantamento dos locais que apresentam risco geológico a partir da semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.